Música Francimar Barroso Bodão renova contrato para mais quatro lutas no UFC, o maior evento de MMA do mundo. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo atleta que após mais uma vitória no octógono, aproveita a folga para visitar o estado do Acre. O acriano de maior prestígio no meio esportivo da atualidade está em visita ao estado nesta semana. Dono do nocaute mais rápido do mundo, Francimar Barroso, o Bodão, veio rever amigos e familiares em sua terra natal após a luta pelo UFC Goiânia, na madrugada do último dia 31. O duelo contra Riandimo, pela divisão dos meios pesados, acabou com a vitória do brasileiro por decisão unânime dos juízes. Na competição mais importante do meio das artes marciais mistas, essa é a terceira luta de Bodão, com duas vitórias e uma derrota. Na manhã de hoje, o campeão reuniu a imprensa em um hotel de Rio Branco, para falar sobre sua carreira e o início difícil, no município de Chapuri, quando começou a ter o primeiro contato com o mundo da luta, com aproximadamente nove anos de idade. Hoje, com 35, ele diz que sente orgulho de ter conquistado o meio do MMA. Para aumentar ainda mais a sua alegria, Bodão revelou que há três dias, quando já estava no Acre, recebeu uma ligação dos diretores do UFC para renovar o contrato para mais quatro lutas na organização. Esse novo contrato aí, acho que acendiou mais ainda, né, o fogo, aquele calor que eu tenho de treinar, eu sou um cara muito, eu sou muito dedicado, eu sou, quando tem luta para mim, eu viajo logo, já estou lá no Rio, já contrato meus treinadores, já contrato meus sparrings, e esse contrato vem numa hora, cara, muito boa, porque é a hora que o MMA no mundo está pegando fogo, na hora que está todo mundo, o mundo todo voltado só para o MMA, então, vem muito bem, esse aí foi, esse contrato aí foi das mãos de Deus. Além dessas novas quatro lutas, Bodão ainda tem uma que falta fazer do contrato anterior, Mas agora os planos do lutador é apenas descansar e curtir a folga, antes de voltar para a sua pesada rotina de oito horas diárias de treino, no Rio de Janeiro, onde mora atualmente. Bodão tem ampla experiência no meio das lutas e já até treinou o exército da Jordânia. Ele pretende usar esse conhecimento para abrir um centro de treinamento no Acre, para caçar talentos e ajudar crianças e jovens da mesma forma que recebeu ajuda no passado. Eu quero trabalhar de início com os projetos sociais no bairro, que é o Bodão Caça Talento, o Bodão vai em cada bairro com a minha equipe, com meus amigos, com as pessoas que já estão comigo há muitos anos, é procurar esses talentos que a gente sabe que tem, o Acre tem muito talento, só precisa ter a mão certa, as pessoas certas trabalhando com elas. E essas crianças que eu vou pegar, é uma criança que eu quero doutrinar do jeito que eu acho que tem que ser, então, eu tenho que educar essa criança primeiro, ser um cidadão, e depois, se ela quiser seguir a profissão, ela está na mão certa, que eu vou mandar para o Rio de Janeiro. Para demonstrar a gratidão e amor ao povo acreano, Bodão vai doar todo o seu material da última luta, bermuda, luvas e camisa, para o Acre Solidário. Recebam o Príncipe Podão! O Gazeta e Manchete termina aqui, outras notícias você acompanha no site agazeta.net. Fique agora com o programa Gazeta e Manchete. Uma boa noite para você e até amanhã! Gazeta e Manchete. Abertura 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 e Manchete. Obrigado.